Vou começar o vídeo Oi, tudo bem? E você por aqui? Seja bem-vindo Bom, introdução sensacional Já viu aquelas apresentações em playback de boyband quando eles vão num programa? Aí tem uma música, que é a abertura da música e os caras tem que começar de costas Pra fazer aquela virada assim, né? Fazer aquele treco assim Mas é muito estranho essa parte dos caras virem Eles entram de costas no palco Fica assim, a plateia tá lá esperando Eles tão esperando o DJ dar play No playback Fica todo mundo parado, aí eles ficam vendo essa distância do pé De um pra outro assim, tá certo Aí fica tendo um momento meio estranho One, two, three, four Tem umas coisas da cultura pop Que são muito engraçadas, né? Que são assim, existem E não fazem sentido Uma música que começa com a viradinha é uma delas Você viu a treta com o Roberto Carlos e o Finado, o Tim Maia? Finado, eu achava tão legal quando a minha avó falava E o Finado, eu demorei tanto tempo pra entender que o Finado era morto E a minha avó falava, ai Finada, não sei o que Eu falei, gente, eu demorava a entender, primeiro eu achei que era o nome Depois eu comecei a ver que a Finada se repetia várias vezes nos papos da minha avó Mas como é que o Tim Maia arrumou problema com o Roberto Carlos se ele tá morto? Não foi ele que arrumou problema, né? Saiu recentemente uma biografia do Tim Maia, que virou filme, inclusive E nessa biografia que virou filme, pintaram o Roberto Carlos como um cara muito mau Um vilão É... Um cara que negou a ajuda Mal que nem o pica-pau Pintaram o cara como um malvadão que não quis dar ajuda ao pobre Tim Maia Que tinha ido pros Estados Unidos e voltado, deportado depois de ter sido preso um rolo Aí eles iam exibir na Globo Uma minissérie, aquelas coisas lá homenageando o artista, da biografia do artista Baseado nessa biografia aí no filme Só que eles não queriam o Roberto Carlos malvadão Aí mudaram a parte do relacionamento com o Roberto Carlos Aí foi outra história, aí o Roberto Carlos era o bonzinho Não, eu achei engraçado isso Porque fica, ah, agora o Roberto Carlos é mau Ah, o Roberto Carlos é bom As histórias nunca são tão simples assim Pro Roberto Carlos não importa se ele é bom ou se ele é mau Importa se é friboi Não tem graça nenhuma, minha cabeça é muito engraçada Eu não sei história direito Eu sei que o Tim Maia foi deportado porque ele virou ladrão de carro Teve esquema desse? Não sei exatamente qual que é a treta O que me chama a atenção é a facilidade que as pessoas tem em rotular vilão e bolzinho É, o mundo é muito mais complexo E esse tipo de edição mostra justamente É Que dá pra você contar a história dependendo do ponto de vista Pro Roberto Carlos ele não foi vilão, ele foi malzinho Mas essas histórias normalmente acontece isso mesmo Porque no mundo real é muito mais complexo essa relação de mal e bom De quem é bom e quem é ruim Mas pra propósitos de história Principalmente essa que passa na televisão que tem que ter uma narrativa mais simples Coisa do tipo Você tem que dividir em dois lados Vilão e mocinho, senão a galera não entende Tipo assim, você não pode pegar e mostrar a complexidade do ser humano, sabe? Não, não pode Bom, ainda pensando nessa história do Tim Maia e do Roberto Carlos E as vezes você tá achando que o outro é um vilão da história e ele tá achando que você é o vilão da história O lance do Roberto Carlos e do Tim Maia a gente nunca vai saber a verdade primeiro Porque o Roberto Carlos não gosta de dar entrevistas E segundo, o Tim Maia já morreu, né? De qualquer forma eu acho que o Tim Maia pediria um Guaraná Era chocolate ou Guaraná que ele pedia? Ele pedia os dois, não era? Mas ele não liga, ele não quer dinheiro Ele quer amor sincero Isso é o que ele espera Num dia de domingo Do Leme ao Pontal Essa era a outra música que eu demorei demais pra entender o que que o cara tava falando Eu era de São Paulo, interior de São Paulo, biriguica Do Leme ao Pontal Até eu entender que eram três palavras Quatro, do Leme ao Pontal Quando eu fui pro Rio de Janeiro a primeira vez Que eu vi na placa Do Leme ao Pontal Do Leme ao Pontal É tipo aquelas coisas de A maré é um deserto Eu cantava antes, a maré, a maré, vírgula um deserto A maré é um deserto, a praia, o vale Várias músicas assim, deixa eu pensar em mais uma Caboque e máscara Caboque e máscara Você é linda Dona de gueixa Caboque e máscara Todas pessoas já cantaram caboclo e máscara Você já Lado bonzinho Lado mau Lado mau Lado bonzinho Lado negro Mau Bonzinho Lado 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 Lado